Então, Jalusa, Uruguaiana. Uruguaiana. Uruguaiana é famosa. Claro, com a Dona Maria Turgina, tudo é famoso. Sim. Eu fui lá. Fui lá. Você me visitei em Ulixão? Sim. Eu acho, uns 5 ou 6 anos atrás. Sim. Quando eu estava pegando fogo. Ah, tá, tá. Eu lembro. Tu te lembra? Eu lembro. Era uma coisa horrorosa. Era uma coisa... Tinha uma neblina no meio? Tinha tudo. Era uma neblina bem forte até aí. Aquela fumaceira do lixão teve pegado fogo do gás. Quando a gente diz, aquele gás que sai debaixo da terra. Tentou aqueles lixos queimando por baixo. Aqueles botavam os aterros, né? Mas não adiantava ficar aqueles fogos, aqueles fogos, bem embaixo. E estava sempre... O fogo estava permanente lá embaixo? Sempre, sempre, sempre. Quando havia esse escalorão, então, era pronto. Era um chaminé, né? O que estava lá embaixo vinha para cima. O que estava lá embaixo vinha para cima. É. E lá embaixo estava sempre pegando fogo. Sim. E me lembro que tinha até uma família lá morando. Tinha. Tinha várias famílias. Várias famílias na parte atrás do lixão. E vários barracos, né? Vários barracos na parte atrás do lixão. Isso, que todo mundo ia para lá fazer a catação e acabava ficando ali já para juntar seu material, vender e em casa levar o que tinha que levar para comer, né? Muitas vezes por causa do bate, de alguma coisa aí. Ele já levava do bate, né? Mas era aquele caminhão que levava alimentação, que era fruta, verdura, legumes, essas coisas. A pessoa ajudava. E melhorou a situação? Ai, graças a Deus, agora está bem melhor. Está bem melhor? Está. Não está ó, que coisa boa, mas está bem melhor. Acabou o lixão, né? Fecharam. Lá nós não temos o lixão. Está, mas está sempre lá. Não é que esvaziaram. Fechou? Fechou, botaram. Até estavam tentando botar aterro, botaram o lixo lá no fundo. Veio o meio ambiente e botou uma carga de deu na rua que tinha acesso para o fundo. Porque agora o nosso galpão é bem na frente. E como funciona agora o galpão? Vocês têm um convênio com a prefeitura? Nós temos um convênio com a prefeitura de 40 mil, 40 mil e 261 reais, mas esses 40 mil e 261 reais é reduzido. 1.207 é esse SQN que eles descontam de nós, né? E 3 mil é fundo de contingência. Ao total que chega nas mãos da gente é 37 mil com 40. E quantos, é uma associação? É uma associação de catadores. Tem só uma associação em Uruguaiana? Não, em Uruguaiana atualmente temos entre 4 associações. É a associação que é a CLAN, a associação da Dona Neiva que a gente fala, a CMU, e a associação do CIANI, e tem a associação do Miro Baclis, um empresário que está tentando competir com nós. Ah! Isso. É, o ano passado, quando ele abriu essa associação dele, né, ele fez questão de contratar todo o pessoal da CLAN. Ele queria só o pessoal da CLAN, não queria pessoal de lado nenhum. E qual é a tua associação? Como se chama? Desculpa. Associação de Catadores Amigos da Natureza. Amigos da Natureza. Quando foi criada essa? A associação foi criada dia 9 de janeiro de 2009. Ah, sim. A tua mãe foi uma fundadora. A Dona Maria Turgira é a fundadora. Dona Maria Turgira. Isso. Ela é a fundadora da CLAN. Da associação. Está bem, graças a Deus. Está lá trabalhando. Está lá trabalhando. Está. Ela agora foi... Ela chegou de Porto Alegre segunda-feira. Segunda-feira de manhã. E eu vim dia à noite. Pra cá. Escuta, como é esse repasse que da Prefeitura vocês repartem, distribuem entre os associados? Esse repasse da Prefeitura, ele é distribuído em manutenção, materiais de escritório, alimentação, combustível para os carros, que é o combustível que carrega o pessoal e mais o caminhão. Sim. E é mais... Ao total que a gente gasta por semana em alimentação é 2.600. Porque são dois pontos. Nós temos o ponto da Cidade Nova, 2674, que é onde eu coordeno atualmente. E temos o central de triagem que é lá na BR-290. Dentro desses dois espaços... No espaço onde eu coordeno temos atualmente 33 pessoas. E no espaço onde a dona Maria coordena, que é o central de triagem, 23 pessoas. E o material lá... Quem é que coleta o material lá? O nosso material é coletado com os carrinhos na rua. Ah, os carrinhos na rua. Agora é eu que vou ter tomado. A prefeitura permite isso? Permite? Sim. Mas tem um carrinho. É legal o que você está fazendo, sim? É legal, tudo normal. E tu tem uma rua definida pela prefeitura, onde tu pode... Os bairros. Os bairros. Então, lá, é vocês que coletam. O pessoal separa os recíduos. Ai, ai, ai. Não, não, faz falta. Não, só que eu vou ter que tomar água, é eu. Não, é uma crise horrível. Lá, é a gente que separa o material. Mas, o pessoal, as famílias não separam nada? Não. É assim, ó. Nossos, esses 33 que eu comando no ponto, no ponto eco, eles saem, coletam o material na rua, nesse ponto, tem uma balança. É pesado o material que eles têm, porque eles têm meta. Nosso pessoal tem uma meta de 1.500 quilos. Né? Dentro dessa meta, eles chegam, tem uma balanceira, ela vai pesar e vê se eles não trouxeram o lixo no material deles. Nisso, fica os bolsões carregados, vem o caminhão, o nosso caminhãozinho, carrega para o centro da triagem. Nesse centro da triagem, as 23 pessoas que estão lá, são elas que classificam. E classificam em quantos grupos classificam? Fica... 3, 4, 8 pessoas na esteira. E 6 homens do lado de fora. E como é o resultado final? Você separa de que forma? Tem... A partir... É assim, eles separam o patch, o papelão, o filme, que é o plástico, os PAD, os alumínio, os fios, as panelas, tudo é tudo separadinho. Mas o indiferenciado, onde é que termina? Do material? Sim. O orgânico? O orgânico quase nunca vai, porque a gente faz uma grande... a gente sempre pede para o pessoal, não trazer lixo no material. Tá. Então, quando eles trazem lixo, a gente tem essa balança na cidade, no Pontoé, nós temos uma balanceira, a balanceira vira no chão, no chão assim, e ela e eles juntos, põe no bolsão, antes de pesar. Aham. Se não tem lixo, tranquilo. Sim, sim. Se tiver, ela bota no saquinho e bota para frente para o caminhão do lixo levar. Tá. E depois vocês vendem para quem? Nós vendemos o atravessador, o Catito, e o Kleber de Alegretti. Mas o atravessador, quem é o atravessador? O atravessador é o que compra o material das pessoas que não podem fazer a transportagem para outros lados. Ah, sim. E depois ele vende? Depois ele vende. Não é muito bom o atravessador? Não é muito. Mas é o que a gente tem, né? É o que a gente tem. Porque até pela logística reversa que a Dona Maria Tugira fez, vai sair bem mais caro para a gente. Né? Se a gente tivesse uma... É porque tudo é uma dificuldade. Uruguaiana quase ninguém conhece. É, sim. Às vezes a gente diz, ah, mora lá em Uruguaiana. Ah, mas aonde fica isso? Né? Tem muita pessoa que não conhece. Escuta, na fronteira oeste, Uruguaiana, Itaquí, Samborgia... É na fronteira oeste. Sim, mas mais ou menos é a mesma situação do Uruguaiano? É pior? É melhor? Os catadores almanos são integrados? Os nossos catadores, eles são bem integrados, né? Da associação. Mas nós temos catadores avulso, nós temos catadores que tentam catar por fora, aquelas famílias que perdem emprego, não tem outra renda, tem que sair fazer alguma coisa, né? Aí muitas vezes pessoas correm atrás da catação de material. E tu conhecesse a situação de Itaquí, de Samborgia? Não, a situação de Itaquí e Samborgia não. As únicas associações que a Dona Maria assiste, e às vezes eu vou, é Santana do Livramento, que até está aqui duas moças comigo, Rosário do Sul, né? São as duas associações que a gente vai mais ver. E você se sente em parte de um movimento? Sim. É uma luta? Sim, Deus, de tudo que a gente vai fazer, de todas as formações, a gente sempre leva o movimento à frente. Sempre o movimento? Sempre. Até porque a Dona Maria, ela é uma das coordenadoras da estadual, né? Então a gente está sempre levando o movimento em frente. Em tudo, a nossa bandeira, como a gente diz, é o movimento. E os catadores, são conscientizados. Eles sabem. Sim, todos eles sabem. Devagarzinho vão entendendo essa questão do movimento. Quando eles chegam, a gente conversa com eles. A gente tem a bandeira verde, essa aqui, e a bandeira da clã. São as duas bandeiras que a gente vai defender daqui pra frente. A gente não se mete com pessoas de política, porque a bandeira da gente é aquela ali. Não é partidária, mas é política. ou seja, tem valores por trás. Sim. A gente é aquela ali, e aquela ali deu. O pessoal, como agir pra eles? Eles entram lá, a gente conversa, ó. Aqui, a gente é uma associação de catadores, a gente não ganha bem, né? A gente tem uma luta pela frente, né? Então a gente está sempre conversando, sempre interagindo pra melhores entendimentos. Vocês trabalham quanto? Quantas horas por dia? O meu pessoal que trabalha comigo na cidade, eles trabalham na base de, não dá seis horas, nem oito horas, que é a carga horária. De manhã, o pessoal que vai pra rua, em volta de dez e meia, por aí, eles já estão no galpão, todos. Né? Isso que, e de tarde, a mesma coisa. Então eles saem uma e meia, três horas, terminaram esse material, foram embora. Agora sim, os de fora sim, tem as oito horas, as oito horas, o cargo horário, certinho. E quantos ganham, mais ou menos, pelo teu salário? Um salário mínimo? O mês passado, no mês de, de agosto, nós saímos com 590. Não chegamos no salário mínimo. É muito pouco, não é muito? É muito pouco, muito pouco. É muito pouco. Eu tive em julho, na atividade, com 71 pessoas. Bastante? Tem muita gente? Passei, passei do limite, o limite é 50. Que atividade era, desculpa? é da clã. Ah, sim. Né, eles assim, nosso limite pela prefeitura, é 50 pessoas. Né, até no nosso contrato. E eu tava com 71. Porque eu fico com muita pena. tenta incluir outras pessoas. A maioria é pessoas assim, que já catam na rua. Ah, eu preciso, porque eu fui lá vender, deu tanto, né? Ah, eu sei que aquilo não deve, mas a gente vai ganhar um pouquinho mais. Aí, a gente vai indo, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a gente vai aceitando, né? Pra não deixar, a gente se entende. só que agora, eu consegui abaixar pra 56 e vou ficar nesses 56, por enquanto. Tchau, tá. Muito bem. Acho muito bom. Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta, porque o Daudi tava me contando da história que conheceu, acho que foi a tua mãe. Eu queria saber como é que se dá essa trajetória, essa passagem, né? De uma mãe que começa um negócio, a filha continua, o que é que ela se transmitiu, o que é que é? É que é assim, eu sou a filha mais velha, como eu digo pra todo mundo. Em toda a trajetória da minha mãe, eu acompanhei. Eu fiquei um pouco fora, mas acompanhei sempre também. Então, quando fundaram a Klan, né? Ela ia pras reuniões, ela sempre me levava. Eu trabalhava de noite como cuidadora de idosos, né? Aí eu saía do meu serviço sete horas da manhã. Ela dizia, eu tenho uma reunião em tal lugar. Aí eu vou com a senhora, eu tô no centro mesmo, trabalhava no centro. E eu ficava esperando ela sempre na praça e ali a gente ia pra reunião. Então, toda a trajetória dela, eu sempre estive ao lado. Aí quando ela começou a associação dentro do galpão, né? Aí eu ainda continuava trabalhando como cuidadora de idosos e ela era coordenadora geral. Faz dois anos que eu tô atualmente na coordenação da Klan, né? Dentro dessa coordenação da Klan, o que houve? Ela não podia se reeleger porque ela não fez uma ata num ano, né? Aí então, todo mundo disser, ah, se não entrar a Jalusa, a gente não fica. praticamente me colocaram de bandeja. E agora faz a hora que eu digo pra ela, não, tá chegando já o momento de eu sair, que agora em fevereiro, fecha os três anos, são três anos de cargo na Klan. Fecha meu mandato. Tá à disposição o cargo. E ela, e essa semana ela disse, não, não tá à disposição não, vai continuar atuo. Até porque ela corre atrás do projeto e eu tenho que ficar em frente de tudo. Porque muitas vezes ela não pode estar, ela não tá lá pra assinar algum papel, ela não tá pra assinar relatório, então vai ter que, ela vai ficar atuo à frente, tu vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Porque às vezes eu digo pra ela, eu não tenho paciência. Às vezes ela saia bufando dentro da prefeitura. Começa a semana eu disse pra ela, ah, para aí, a gente precisa de um papel pra poder receber, né? Porque no início a gente não precisava mandar papel nenhum. Agora a gente precisa mandar certidão negativa do trabalhista, certidão negativa da Receita Federal e agora, esse ano, inventaram certidão negativa do município. Resumo da certidão negativa do município. A primeira, eu paguei 50, que é uma taxa protocolar. Aí eu vou lá perguntar, ó, o papel tá pronto? O homem disse, não, tem uma taxa de não sei quanto do ano de 2000 e pouco. Ah, aí eu disse, tá, fui lá, paguei, né? Só que agora em setembro venceu, novamente, a certidão. Fui lá, paguei a de 50, todos os anos vou ter que pagar isso aí. E o homem veio e me disse que eu tinha que pagar 161, porque eu tava devendo outra taxa lá de umas notas. Eu, opa, mas para aí. Então, quer dizer que cada vez que eu tirar certidão negativa, eu vou ter que tá pagando? Só que isso aí não fui eu que fui lá, né? Foi o meu contador, eu liguei pra ele, ó, vê isso aqui pra mim, assim, assim que tu é mais entendido. E eu sei que eu não vou ter paciência, eu vou chegar do jeito que eu sou meia bruta, né? E a mãe disse, ah, minha filha, não pode ser assim, tu tem que, tu viu quantas vezes eu saí brava de dentro desses locais e não saí retrocando, mas só que eu não consigo. Eu não sou igual a ela, eu não tenho sangue dela. Eu disse pra ela, eu não tenho aquela calmarinha que a senhora tem pra demonstrar e dizer sim senhor, não senhor. Né? E eu já não, eu já explodo, já digo o que não, não é nem pra dizer. E a mãe diz, não, não, tenta não ser assim. Porque eu sou explosiva de qualquer momento. Até com meus colegas, eu vejo que eles fizeram duas vezes errado, a terceira eu já explodo, aí já era. Mas aí eles dizem assim, não, Gelosa, eu sei que eu tô errado, eu sei, vou tentar arrumar, mas não precisava falar assim, mas eu tentei falar calma com vocês. Às vezes eles estranham que eu tô calma demais, né? Mas aí, como eu disse pra mãe, não, os trabalhos em grupo que eu tô fazendo, aqui na Vessol, as que eu fiz na fundação pra liderança, isso aí foi o que me ajudou. Porque logo no início eu não tinha um pingo de calma. Não tinha, eu explodia de qualquer momento. E ela disse, não é assim, minha filha, não é assim, não é assim. E pra mim, até às vezes com ela eu saía e saía. Né? E eu dizia pra ela, eu não quero mais nada e saía. Né? Aí ela dizia, mas não é assim, Gelosa, mas não adiantava. Aí eu dizia pra ela, agora eu fui lá e pra ela, eu falava assim, não, tu vai seguir, porque eu já tô numa idade assim que eu tenho que ficar mais em resguardo. Eu disse, ah, tá bem mãe, tá bem. É só que eu digo, tá bem. Porque uma das filhas que mora mais perto dela, né, que tem o colégio terminado sou eu. Eu até agora tô fazendo o curso de, eu tô fazendo esses cursos e tô me preparando pra Enem agora em novembro. Eu quero fazer a faculdade de administração. Né? Porque eu, lá dentro da associação, eu sou atualmente coordenadora, mas eu trabalho como coordenadora, como administradora, como financeira. Quem vê todos os papéis sou eu. Né? Eu tenho a secretária, mas minha secretária, às vezes ela tá aqui, aí eu deixo ela mais só pra entregar os burocráticos. Vou entregar um papel aqui, um papel ali, e o resto do papel fica comigo. Essa semana passada a dona Maria esteve aqui, eu tive aquela dificuldade. Eu tinha que assistir os dois dão pão. De manhã eu ficava num lugar, de tarde eu ia pro outro. Se eu tinha que ver um papel, eu ficava de manhã no escritório, e de tarde eu ia concentrar na triagem. Aí então eu tava no... aí eu disse pra ela, mas será que é fazer igual que a senhora é? Será que é deixar eu igual a senhora? Né? Aí a hora que eu chego em casa eu só tiro o telefone assim, sai de perto em mim. Não me vi problema. Aí eu vejo, quando eu vejo, eu já tô... Eu disse, mãe, eu tô ficando quase igual a senhora. Não dá certo. Muito bom. Né? Muito bom, muito bom. Eu tenho só uma outra pergunta pra vocês entenderem. Que é, como é que vocês fazem, como é que vocês admitem ministram ou lidam com os catadores individuais? Como integrá-los? Nós não temos como integrar todos os catadores individuais da rua. O número, né? É. O número que a gente tem no contrato. Mas, a gente, agora mesmo, ultimamente, eu tô tentando não chegar no serviço dia primeiro, oito horas, que é o horário que eu tenho que estar lá, né? nem de tarde, cedo. Porque, dia primeiro, dia quinze, eu tenho no portão da associação de vinte a vinte e cinco pessoas pedindo emprego. Né? E quando eu estive com a setenta e um, era por causa disso. Eu ia cedo, que as pessoas, ah, porque eu preciso que eu tenha filho, tenho isso, né? Então, eu tô tentando não... Aí, assim, mas eu tava catando na rua. E, assim, o nosso grupo, eles têm um... já têm um conhecimento dos bairros, que até quando a gente tem, às vezes, aquelas brigas, né? Do outro catador, ah, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, não sei o quê. E, às vezes, a gente diz, pá, mas não é só de vocês. Deus é o pão pra cada um, então, eu digo, até digo pro pessoal que trabalha comigo, ah, se tem uma pessoa mexendo na lixeira, não dá, não tem problema. Sai pro outro lado, tem outro lado da rua, não precisa ir ali onde ela tá. Nem que seja o bairro de vocês, seja onde vocês tem que ir trabalhar, não dá bola, a pessoa tranquila, né? Aí, ele disse, não, não sei. Até um dia chegou uma reclamação do rapaz que ele se exaltou por causa que o rapaz estava no ponto dele, mas não era catador dos nossos, né? Aí, eu disse pra ele, assim, o sócio que entrou, eu disse pra ele, para aí, tu se exaltou com a pessoa, tu não pode, ele tá precisando do mesmo jeito que tu. Eu sei que ele tá lá no teu lugar, mas procure ir pro outro lado. O pessoal consegue compreender isso? É, eles conseguem. E eu conversando com eles com calma, eles conseguem. Às vezes, eu chamo o escritório, converso, explico. Às vezes, às vezes, eles dizem assim, ah, mas a gelosa me falou, mas vou fazer outra coisa. Depois eu saio lá fora e falei, tu vai fazer o quê? Não, 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 não vou fazer o que tu falou. E para de reclamar. É isso que eu acho legal deles, que às vezes, eles saem, ah, vou fazer outra coisa e saem retrucando e eu digo pra eles, por isso, vocês não são obrigados a estar aqui, não são obrigados a nada, mas a respeitar as pessoas na rua, são. São porque a pessoa é igual a vocês, está defendendo o que eles precisam. Esse que é o bom e o legal. Eu digo pra eles, vocês têm que ser companheiro, um dia vocês podem estar aqui comigo, um dia aquela pessoa que vocês falaram as coisas, pode estar no lugar de vocês aqui. então, sempre se respeitando. Aí eles dizem, ah, tá bom, tá bom. É a parte individual de todo mundo, né? Mas a gente tem as três associações, né? A mais, até esse senhor que é empresário já está aprendendo outra associação, porque ele não conseguiu ficar como cooperativa, ele viu. Ele estava fazendo assim, ele estava comprando material, né? Da rua, da população, da quem trabalhava e ele deu um monte e deu carrinho. Vez carrinho e deu pro pessoal. Ele estava comprando, né? Agora já não compra mais, vai fechar o dia 25 e está abrindo uma reciclagem sem fins lucrativos pra poder entrar numa coisa da prefeitura. É assim o negócio. É, concorrência seria bastante, né?